Olá, meu Deus do céu! Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e hoje é dia de vocês me conhecerem um pouco mais na tag 50 fatos sobre mim! Primeiro fato! Meu nome não é Rony! Caiu o queixo? Então, na verdade, o meu nome é Ronaldo, só que ninguém mais me chama assim, porque desde pequenininho que minha mãe me chamava de Rony. Sabe por quê? Porque eu era um menino muito, mas muito, mas muito levado! E aqui vai uma dica pra vocês, mamães, que têm filhos muito levados. Não coloquem nomes grandes nas crianças, ou então coloquem um apelido muito pequenininho. Querem ver? Ronaldo se debruça na janela e a mamãe grita, Rony, meu Deus do céu! Agora Rony se debruça na janela. Rony! Tá lá, estático, nem se mexe. Viu? Como um nome curtinho salva a vida de uma criança? Eu adoro pescar! Eu passo horas do meu tempo livre, que ultimamente é quase nenhum, pescando. É muito bom! Tá estressado? Vai pescar! Eu literalmente adoro caveiras, mas não é por nenhum motivo macabro! Não, nada disso! Na verdade, caveira é um símbolo de igualdade. Por que embaixo disso aqui, gente? Não tem preto nem branco, macumbeiro evangélico. Não tem rico nem pobre. Vai todo mundo ficar igual. Todo mundo vai virar caveira. Então, pra mim, a caveira é um símbolo de pureza, de igualdade. Um outro fato muito legal é que no meu trabalho, eu sou super organizado. Agora, na minha vida pessoal, eu fracasso vergonhosamente! A minha esposa que o diga! Eu faço uma bagunça inacreditável em casa! Um outro fato que vocês podem perceber é que eu não ligo muito pra roupa de marca. Na verdade, todas as minhas roupas ou elas não têm estampa ou têm estampas de super-herói. E eu faço as minhas roupas de super-herói desde pequeno, até porque eu uso roupas de super-herói desde a época que não era modus a roupa de super-herói. Eu comprava caneta de tecido e eu mesmo desenhava as minhas estampas. Como vocês podem perceber nas minhas piadocas, eu adoro o sarcasmo. Tanto que as minhas séries favoritas são Doutor House, Dois Homens e Meio e Big Bang Fury. Eu amo uma pechincha! Eu não posso ver um brechó que eu vou lá e entro. Quem trabalha com produção cinematográfica ou figurino não pode deixar de entrar no brechó. Até porque tem coisas que vendem lá que nem existe mais. Então a gente pode ter uma peça exclusiva por um preço desse tamaninho. Quechincha! Eu definitivamente adoro games. Mas eu com certeza prefiro milhões de vezes o PC a qualquer plataforma de videogame. E eu também adoro passatempos, caça-palavra, palavra-cruzada, sudoku. É assim que fala, né? Sim. Gente, cuidado com o pronunciamento dessa palavra, tá? Eu definitivamente passo horas no banheiro. Quem trabalha com criação sabe que o segundo escritório é o banheiro. Quando a vontade aperta, eu pego notebook, telefone, papel, caneta e vou trabalhar. Gente, eu sou definitivamente viciado em leitura. A leitura, ela transporta você para um mundo que só a leitura te traz. Mas eu prefiro muito mais os livros didáticos e de ficção científica romance. E vai mais um fato para vocês. Eu sou formado em pedagogia. E o meu campo de pesquisa hoje são as dificuldades de aprendizado e a educação especial. Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu tenho obsessividade pelo saber. Se eu estiver conversando com alguém, sei lá, qualquer assunto, seja lá qual for, não sei, física quântica. E eu não souber esse assunto. Eu vou em casa, eu pego, eu devoro esse assunto, eu vejo o vídeo, eu leio o livro. Até que eu tenha total conhecimento daquilo para poder debater com a pessoa que conversou comigo. E além de pedagogo, vocês sabem que eu sou maquiador, design de sobrancelha, tabeleireiro, cartunista, escultor, técnico de efeitos especiais e por aí vai. Gente, um conselho para vocês, façam tudo o que é curso que aparecer na frente. Escolha uma profissão e siga ela, mas não deixe de aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Leia e saiba o máximo que você puder. Como vocês viram, eu sempre fui nerd no talo. E como todo nerd, eu sofri muito bullying na escola. Eu brigava praticamente todo dia e isso me levou a fazer artes marciais. Eu comecei fazendo kickboxer, me formei em akidô, fiz jiu-jitsu e depois disso tudo eu nunca mais briguei, gente. Saber se defender também é dizer não para uma briga boba. Sou carioca da gema, nasci no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Mas ultimamente eu tenho ficado muito triste com a nossa cidade. Essa semana mesmo eu estava na linha amarela, indo para o meu destino. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha um buraco de bala na mala do meu carro. Gente, aquilo ali me deixou muito assustado. Eu poderia ter sido morto só pelo simples fato de estar na rua. Apesar de eu ter feito artes marciais, o esporte que eu sempre tive em PEN e cheguei a competir foi o fisiculturismo. Gente, vocês estão me vendo agora assim, mas eu já fui, ó, competidor. Dizem que o brasileiro é apaixonado por futebol. Eu não sei todos os brasileiros não, mas eu particularmente sou péssimo em futebol. Vem cá que eu vou contar um segredo. Eu fingi ser grêmio durante toda a minha adolescência. Sabe por quê? Porque você dizer no Rio de Janeiro que não tem time é praticamente uma heresia. As pessoas ficam, mas por que você não tem time? Você não gosta de futebol? Você não é homem, não? Gente, na boa, eu acho muito legal o esporte, mas eu não sou fã de futebol. Então para que ninguém ficasse me perturbando, Flávia, Fluminense, Botafogo, Vasco, eu dizia que eu era grêmio e fugia de toda essa discussão. Eu ando muito de transporte público, então a probabilidade de a gente se esbarrar por aí é altíssima. Eu só uso cueca, samba, canção. Eu acho que eu fiquei meio traumatizado com as competições, onde a gente usava sempre aquela sunguinha pequenininha, e hoje eu só uso cueca, samba, canção. Eu literalmente amo música, mas o que eu gosto mesmo nas músicas são as letras. Uma letra bem escrita, que tem uma mensagem positiva, uma poesia por trás, olha, isso para mim é muito legal. Independente do gênero, o que eu gosto mesmo é de uma letra bem escrita. Apesar de eu escrever bastante, compor letra de música, escrever livros, inclusive eu estou escrevendo um livro de maquiagem. Me cobrem esse livro para ver se ele sai até o final do ano. Tudo o que você quiser saber sobre maquiagem, cosplay e maquiagem artística vai estar nesse livro. Eu tenho um grau de dislexia. O meu cérebro pensa muito mais rápido do que a minha mão consegue acompanhar. Então as letras se embaralham. E depois eu sempre tenho que revisar o que eu escrevi para não passar vergonha. Eu adoro comida! Gente, eu amo comer. Comer é a melhor coisa do mundo. Para você ter ideia, eu gosto tanto de comida que eu almoço no café da manhã. E eu gosto tanto, mas tanto de comer que eu fiz até um curso de gastronomia. Lembra quando eu falei? Faça tudo que é curso que aparecer? Então, graças a esse curso, eu faço os melhores lanches do mundo! É ou não é, filhota? E eu gosto também muito de misturar os sabores. Eu faço o maior bagunça no rodízio. Eu misturo pizza de alho com prestígio. Pizza de banana com calabresa. Gente, vem pizza! Vem pizza! Falando ainda de comida, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Na verdade, eu não bebo nem champanhe no Réveillon. E eu acho que como a maioria de vocês, eu detesto o cheiro de cigarro. Por favor, não fumem do meu lado! Eu adoro revistas em quadrinhos. E eu sou mega fã do Hulk! Eu colecionei a revista do Hulk até 2009. Quando eu parei de comprar, eu tinha mais de 100 revistas dele. E até hoje, eu ainda acho que o Hulk dá um pau no super-homem. Outro fato muito legal é que eu fui animador de festa por 17 anos. Com certeza, eu fiz a festa de algum de vocês ou da mãe de vocês durante todo esse tempo que eu trabalhei com eventos. Outro fato que eu acho que não é muito legal é que eu sou quase cego sem os óculos. Olha como é o mundo através das minhas lentes. Eu acho que a NASA usa a lente dos meus óculos pra fotografar todo o universo. Pra você ter ideia do quão cego eu sou sem os óculos, eu tenho um óculos pendurado atrás da minha porta. Porque se eu deixar o meu óculos em qualquer lugar da casa, eu nunca mais acho sem eles. Lembra que eu falei que sofria bullying? Então, de vez em quando eu tinha que matar a aula pra não levar um catiripapo. Então, isso me fez ir à praia e aprender a surfar. E hoje eu penso o quão perigoso isso foi. Então, se você sofre bullying, avisa os seus pais, a sua professora, a diretora. Comunique a alguém. Não foge da escola por causa de meia dúzia de manés. Eu, quando era pequeno, eu tive que fazer alguns remendos no meu rosto por causa de um acidente de carro. E agora vai uma dica pra você. Pequenininho pra você, pai. Criança no banco de trás é com cinto. Eu andava como toda criança, entre os dois bancos, falando com os adultos. Na hora do acidente, eu fui arremessado pra frente do carro. E outro fato bizarro é que eu tenho um caroço no calcanhar que parece até um dedo. Todos os meus tênis arrebentam atrás. É certo. Eu já dancei lamba aeróbica. Gente, eu dançava tanto lamba aeróbica que eu dava até aula de lamba aeróbica aos domingos na piscina do Fluminense. E... Um outro fato também é que eu não tenho uma religião definida. Mas eu acredito muito em Deus e agradeço muito por tudo que ele faz. E peço sempre por merecer aquilo que ele faz acontecer. E agora um fato recente. Eu tô amando participar da peça Neto Olende com o Lucas Neto. O roteiro é muito legal. A gente troca de fantasia. É um corre-corre danado. E a peça tá muito engraçada. Eu tô amando fazer parte desse enorme elenco de duas pessoas. E falando em atuar, eu também já fiz um comercial. Onde eu apareço metade e de costas. E esse fato é muito legal. Por que eu chamo vocês de gafanhoto? Isso todo mundo me pergunta. Na cultura oriental, o gafanhoto é o melhor aluno do mestre. É o aluno mais dedicado. É aquele que devora o conhecimento que o mestre passa. Então, como o meu canal é pra passar conhecimento pra vocês, vocês são os meus melhores alunos. Todos vocês são os meus gafanhotos. E agora, vamos a mais um fato. Um fato bombástico. Pai, são 50, não 51. Então, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe seu comentário com o que você quer ver nos próximos vídeos. E um abraço pra vocês. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe como se não houvesse amanhã. Me siga no Instagram. Quem sabe a gente não se esbarra por lá.